E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um unboxing no canal E dessa vez eu vou apresentar aí minha nova aquisição, né? A placa de vídeo aí GTX 670 Ela é super, vai colocada aí de fábrica Olha aí Ela é 2GB, GDDR5 Tem GPU Boost 2.0 Olha aí Da EVGA, galera Quem conhece sabe aí que é bom o produto Olha o fundo aí Pra melhor especificação da descrição dessa placa, pessoal, vou deixar passando aí no vídeo E vocês vão conferindo aí enquanto eu tô abrindo ela aqui Todo mundo sabe que a série GTX são ótimas E essa série 170 é realmente uma monstra de placa Vamos deixar na caixa por aqui Aqui tem um papelzinho de atenção, de manuseio Aqui tem um outro E aqui vem um adesivo bem legal aí da EVGA, pessoal Olha só Que massa Entusiasta Entusiasta Aqui é um manualzinho que tem de instrução Aqui é outro manualzinho da EVGA Aqui é um cabo de força da fonte, né? Aqui veio com o adaptadorzinho Pra EVGA Então Vamos por o que interessa, pessoal Que é a placa aqui Olha a monstra Olha só que bicha, galera Muito bonita Vamos ver Vamos tirar ela daqui Que ela fica bem encaixada Olha isso Vamos tirar aqui a parte Olha isso, galera Olha o dissipador dessa monstra Ela é bem refrigerada aí Olha só Olha o símbolo aqui da Da EVGA aqui Esse símbolo aqui, ele é Ele tem tipo um Ele é dourado, né? Tipo Cor de ouro Que detalha muito essa placa Ela tem duas fãs Que possibilita aí Na boa refrigeração aí Olha só, pessoal Ela possui duas DVI Uma HDMI E outra porta aqui Que eu não sei o que é E fica aí, pessoal Olha só que monstra É uma placa aí Super over colocada de fábrica Como eu falei no começo ali Ela é bem silenciosa aí Os fãs dela Refrigeração aí Que eu não tenho o que falar Os dissipadores aí, ó Muito legal É um box simples, pessoal Um box bem rápido É só pra apresentação mesmo E você que gostou aí Deixa sua avaliação Deixa seu comentário aí Adicione favoritos Pra me ajudar na divulgação Se não for inscrito no canal Assina o canal aí E muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo E ative o próximo vídeo Tchau, tchau.